Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, notícias. Com gritos de ordem, mais de 200 professores da região metropolitana de Hortolândia e Sumaré participaram de um protesto pacífico na região central de Hortolândia contra a reforma da Previdência. Durante a manhã eles se reuniram em frente à Prefeitura, depois passaram pelas ruas do centro da cidade. Hoje é um dia de paralisação para que o nosso povo vá às ruas e faça defesa do nosso estado, de tudo o que nós conquistamos na Constituição de 88, que está sendo esvaziado paulatinamente, passo a passo, dentro do cenário do Congresso Nacional. A gente, na verdade, está sofrendo um ataque muito grande de ordem trabalhista e organizacional dos nossos direitos. Os trabalhadores nunca tiveram, nesses 50 anos, tanto ataque aos seus direitos. E por que isso? Porque o governo Temer foi eleito, não foi eleito, na verdade. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa para a nossa vida, para a nossa cidade. Então eu quero chamar você, que trabalhou a vida inteira, que fez planos para a sua aposentadoria e que está vendo o seu plano ir por água abaixo através dessa reforma, que venha para a rua, que venha para o nosso ato, que compartilhe conosco, que diga não, que nós não aceitaremos nenhum direito a menos. Durante a tarde, o grupo de Hortolândia e Sumaré se reuniu com todas as diretorias de ensino do Estado de São Paulo e há uma possibilidade de haver uma greve geral. Outras manifestações devem acontecer nas próximas semanas em datas específicas. A categoria pede, além do fim da reforma da Previdência, melhoria de condições de trabalho e aumento de salário. Notícia, informação com credibilidade E o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta e o 100% aumenta